Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo, e sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Após expulsão de Nádia, Record desiste de programa e adianta a final de a fazenda. Após a expulsão de Nádia a pessoa, da fazenda, da Record, na última terça-feira, 6, a emissora decidiu adiantar a grande final do reality rural. Segundo o UOL, apesar de inicialmente estar marcado para acabar no dia 18 de dezembro, o programa chegará ao fim 5 dias antes, no dia 13. Em determinado momento, quando ainda estava confinado, Aloysio Chulapa confirmou a informação. Está lá no contrato que a final vai ser dia 18 de dezembro, disse em conversa com os outros peões. Com isso, a décima edição da atração terá 87 dias de duração, a mesma quantidade de episódios de A Fazenda 9. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita. E aí, o que você achou?